Olá, meus queridos aí do canal Vida na Roça com Valdete. A minha colheta de cajamanga. Olha que beleza, aqui em casa, ó. Tá bem madurinha essas aqui. Essa aqui tá bem madura. Essa aqui tá meia de vez, meia madura. A gente põe assim, ela madura rapidão. Coloca lá na fruteira, um instantinho tá boa. Ó, olha que beleza, ó. Hoje é dia de eu colher essas maduras aqui. Colocar ali pra gente comer. Olha que beleza, como é bom plantar. Como eu sempre falo, como é bom plantar e colher. Que linda! Quem de vocês gosta de cajamanga? Olha que delícia! Vou mandar um pouco de cajamanga pra minha irmã Zanique, ela também gosta. Colher algumas dessas aqui, ó, gente. Olha que beleza aquelas ali. Tem umas ali que já dá pra colher. Celular aqui. Tem que enfiar aqui nessas folhas. Aí, gente, essa aqui, ó. Tá bem de vez. Essa eu vou apanhar. Vou colocar na fruteira. Essa aqui tá bem de vez. Mas, deixa eu ficar mais de vez. Né? Deu que beleza? Tô lavando tudo aqui, que nosso tempo tá bem seco. E ontem foi uma ventania. Sujou tudo aqui, mas sujou muito. Muita terra, muita poeira. Aí, eu falei pra mamãe. Falei, mãe. Quando tem muito vento assim, é sinal de pouca chuva. Porque o vento leva a chuva pra bem longe. Né, gente? Não é verdade? Vocês concordam comigo? Aí, a gente tava na igreja. Isso terminou culto. A gente vinha embora. Aí, vambora logo antes da chuva. Mas, aí, muita ventania. Fez a maior sujeira aqui. Mas, nada que uma aguinha não lava, né, gente? Glória a Deus. Olha que linda essa aqui. Isso aqui deve tá uma delícia. Eu falo assim. Eu tenho costume de falar. Se não tivesse aqueles espinhos no meio, aquele caroço, não deram melhor ainda, né? Ah, mas tá bom. Tá bom demais. Olha. Essa aqui, eu vou levar pra dentro. Vou mostrar pra vocês o tanto que tá sujo aqui. Olha. Isso aqui tudo é terra. Agora, eu vou lavar isso aqui tudo, esse corredor, ó. Olha o tanto de terra no chão. Pensou? Ó. Vou lavar isso aqui tudo. Joguei uma aguinha nas plantas. Olha a rosa da mamãe. Joguei uma aguinha nela. Muito linda, né, gente? Essa plantinha aqui, que eu esqueço o nome dela. Muito lindinha. Verbena ou tapete. Não sei como vocês conhecem aí. Eu conheço como tapete. Tem gente que chama de verbena. A minha couve, que linda. Olha as folhonas dela. Prantei, eu tô mudinha ali, ó. Bastante onze horas. Essas onze horas são da mamãe. E os caixão de cajamanga. Olha que beleza. Que beleza. Aí, gente. Tá uma bagunça ali, ó. Já lavei tudo aqui. Esse fogão ainda vou jogar água em cima ali, nas beiradas. Tudo. Tirar aquelas... Olha lá o barro. Olha o tanto de barro. Por aí vocês têm noção. O quanto o vento jogou terra. Vou jogar minhas cajamangas aqui. Muita poeira, viu, gente? Mais uma plantinha da mamãe aqui. Um antulho, gente. Olha que gracinha. As flores bem vermelhinhas. Coqueirinho. Isso aí eu falo que é dela também. Foi de uma festinha do meu neto Leonardo, quando ele fez quatro anos. Era bem pequenininho, gente. Aí cresceu bastante. Hoje ele tá com nove anos. Que lindo. Que lindo. Então, vou lavar aqui tudo, terminar. Olha essa aqui. Bem vermelhinha das flores. Bem vermelha. Essa aqui também é linda. Então, vou lavar aqui tudo. Bora trabalhar mais, né, gente? Gente, Deus vai mandar chuva pra nós em breve. Tem previsão de chuva pro final dessa semana que vem, parece. Ou é essa, não sei. Se eu não me engano. Então, gente. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí pra mim. Deixa um comentário. Compartilhe pras suas redes sociais. Inscreva. Ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Um grande abraço a todos. Deus abençoe grandemente suas vidas.